Fala galera, beleza? Bora para mais um treinamento aqui do nosso Edge Computer da iHands Networks. Galera, na última aula eu falei com vocês sobre a plataforma de nuvem para a gente poder fazer configuração, monitoramento do nosso Edge Gateway de forma remota. Agora eu quero demonstrar para vocês a outra plataforma, outro serviço em nuvem que a iHands disponibiliza para a gente que é o iConnect. É uma plataforma que como vocês podem ver, eu abri aqui o site da Westcom que fala sobre a plataforma. Ela é uma plataforma em nuvem plug and play que permite acesso remoto. Então com essa plataforma aqui a gente vai poder fazer acesso não só ao nosso Edge Gateway. A gente vai poder fazer acesso direto também aos nossos controladores, aos nossos dispositivos de automação de forma remota. Isso aqui é muito bom porque às vezes você precisa dar uma manutenção, fazer um atendimento de forma remota que pode te poupar muito tempo. Pode te poupar deslocamento, viagens e também pode otimizar o tempo de atendimento. Às vezes tem equipes que trabalham em unidades diferentes, às vezes tem uma unidade em uma outra cidade, até em outro país que está precisando de um atendimento. E você consegue fazer isso de forma remota e tudo de forma segura, criptografada, com VPN, com Firewall, com tudo direitinho que é uma plataforma que a plataforma te proporciona. Beleza? E o mais legal de tudo isso é que você não precisa ter basicamente nenhum conhecimento de TI para poder fazer isso. Porque como é uma plataforma plug and play, basicamente a plataforma configura praticamente tudo para você. Então você pode acessar qualquer coisa e tem quatro tipos de acesso aqui diferentes. Então você tem um acesso de ponta a ponta, que você pega o seu PC e acessa o equipamento do outro lado. Então é user to device, usuário, acesso aos dispositivos conectado com login e senha. Tem a conexão device to device, então você pode ter dois dispositivos conversando um com o outro através dessa rede segura em locais separados. Você pode ter site to site, então você pode ter dois sites, dois locais que podem estar comunicando mutuamente os seus dispositivos um com o outro. E você pode ter multiple to multiple, ou seja, vários sites, pessoas, dispositivos conectando com vários sites, pessoas e dispositivos. Então você pode implementar qualquer uma dessas quatro tipos de comunicação. É uma plataforma fácil de configurar e fácil de implementar. Vai te permitir gerenciamento centralizado. Segurança cibernética totalmente incluída, então você tem firewall, você tem criptografia na transmissão de dados, você tem autenticação de usuário, você tem controle de acesso. Então tudo isso aí é garantido aqui pela plataforma. E você tem aí, né, compatível com diversos tipos de terminal. Então você pode trabalhar com sistemas Windows, Linux, Smartphone, Tablet, Android, iPhone, iPad, tá? E vai comunicar com tudo que é tipo de device também, CLP, IHM, câmera IP. Então, cara, isso aqui é muito top e a gente vai aprender a configurar isso aqui agora, beleza? Então bora lá para a configuração do nosso Edge Gateway. Então vamos aqui na parte de sistemas, igual a gente fez na última aula, e iHand Cloud. Dessa vez a gente vai pegar esse primeiro serviço aqui, ó, o iHand Connect Service. A gente fez na aula passada, né, o iHand Device Manager. E agora a gente vai ver no iHand Connect Service. Eu vou habilitar ele aqui, beleza? E aqui, né, eu tenho lá como acessar o site dele para fazer o meu cadastro. Eu já tenho um cadastro, tá? Mas eu vou mostrar aqui para vocês rapidamente, como se eu não tivesse. Eu não vou criar o cadastro agora, porque é a mesma coisa que eu fiz na aula passada, tá? Mas é a mesma coisa. Você vai entrar numa página de login, ele já até botou meu login aqui. Você vai vir aqui, ó, em Registration, se você não tem a registração. E aí você vai botar as mesmas informações que você botou na aula passada. Aí você fala, ah, Rodrigo, mas eu não já me cadastrei na aula passada? Sim, mas aquilo era outra plataforma, tá? Então lá era a plataforma, essa aqui, ó. Na aula passada a gente cadastrou nesse iHand Device Manager. Agora a gente tá vindo no Connect Service. Então são plataformas diferentes. Você vê que o início do site aqui, até as três letras iniciais são diferentes. Então aqui você tem que botar o e-mail, né? O nome da sua companhia, o que a sua companhia faz, qual é a região, criar um password senha e repetir aqui esse código e mandar registrar. Ele vai confirmando teu e-mail, mas dessa vez você nem precisa confirmar no seu e-mail. Ele já vai direto, beleza? Então, ó, aqui eu já tinha, né? Então eu vou cancelar, vou clicar aqui de novo. E ele vai acessar aqui a minha plataforma aqui, beleza? Já tem meu usuário e senha aqui. É aquele mesmo e-mail que eu criei na aula passada, tá? Só que agora eu criei um outro cadastro aqui pra essa plataforma e vou dar um login. Será que a senha aqui eu mudei, né? Deixa só eu colocar a senha correta que eu mudei. Quando eu tinha feito isso aqui, eu troquei a senha depois. Na verdade ele tá pegando aqui, como é o mesmo e-mail, ele tá pegando a senha da outra plataforma, né? Deixa eu botar aqui minha senha. Agora sim, ele vai logar. Então ele vai logar aqui na plataforma, aí ele já me dá logo esse aviso aqui, né? Olha, você tem que colocar limite aí, crédito e tal, pra você poder trabalhar. Cara, isso aqui, ela é uma plataforma que trabalha um pouco diferente do que você tem aí no mercado. Geralmente no mercado, quando você vai trabalhar numa plataforma assim de acesso remoto, né? VPN e tal, você tem que assinar um plano aí, você tem que pagar lá um valor, às vezes mensal ou anual lá, que é um valor fixo. Você tem que ficar pagando, independente se você usar ou não. Então, aqui, cara, do iRend, que eu acho legal, é que você bota tipo um plano pré-pago, né? Você bota crédito pra poder usar. E como é que você faz isso? Você tem aqui, ó, na parte de administração, você tem a parte aqui de consumo. Beleza? Mas o meu já tem algum consumo aqui, porque eu já usei, tá? Então, é um consumo bem baixinho, cara, quando você vai fazer ou qualquer lidar pra puxar dado do controlador, ou enviar dado pro controlador, porque a gente trabalha com casa de cabates aqui, né? E, por exemplo, aqui, ó, o billing, que é a parte do plano. Ó, eu tenho vários planos que eu posso colocar, ó, tá vendo? 50 dólares são 20 giga. Cara, 20 giga é coisa pra caramba, você vai usar isso por muito tempo. Ó, 100 dólares 40 giga, 200 dólares 80, 300 dólares 120 giga, cara. Isso aqui é pra você usar e perder de vista. Ó, só pra vocês terem uma noção. Um centavo aqui de dólar é 4.10 mega, tá? E eu consumi aqui, até agora, né, desde que eu habilitei a plataforma aqui, eu consumi um centavo de dólar. E esse 10 giga aqui não fui eu que coloquei esse crédito, não. Isso aqui já vem, tá? Quando eu cadastrei aqui a plataforma com o meu gateway, ele já vem com esse crédito aqui liberado, certo? Então, eu já tenho pra começar a usar já esses 10 giga pra poder testar aqui e conhecer a plataforma. Aí, depois, você tem que colocar o crédito. E esse crédito não expira. Então, esse crédito aqui é acumulativo. Se você botar, não é aquele negócio, ah, se eu não usar no mês vai sumir, não. Então, ele continua aqui e você pode usar depois também tranquilamente, beleza? Então, ó, já mostrei isso aqui pra vocês, né? Aqui é o consumo, vocês terem uma noção. O meu consumo aqui foi 3.89 mega, não chegou nem a um centavo de dólar ainda, tá? E eu já usei aqui, testando aqui, ó, uma hora e pouca conectado, 23 minutos conectado depois. Então, eu já fiquei um tempinho brincando aqui, conhecendo a plataforma pra trazer esse vídeo aqui pra vocês, beleza? Então, vamos lá. Vamos aprender a cadastrar aqui o nosso dispositivo. Como é que a gente faz pra cadastrar um dispositivo novo? Na primeira tela aqui, sites, aqui na parte de routers e gateways, a gente vai adicionar um novo dispositivo. Aí, aqui, você dá o nome que você quiser. Vou dar o nome do meu dispositivo. Você escolhe o modelo aqui. Preste atenção pra escolher o modelo correto, tá? Por exemplo, o meu aqui é o IG902, mas também tem aqui o IG902 Wi-Fi. O meu não é o Wi-Fi. Eu não tenho antena Wi-Fi nele. Então, o meu tem que ser esse aqui. Tô falando isso aqui porque sempre, geralmente, tem uma versão e a versão Wi-Fi, né? Coloca o seu dispositivo certinho, senão depois não vai conectar. E aí, você precisa do número serial do seu dispositivo. Isso aqui fica na etiqueta do lado do dispositivo. Ou você acessa o portal aqui, vem no overview, também tem aqui, ó. Serial number, tá vendo? Vou copiar esse cara aqui e vou colar aqui, ó. Esse aqui é o serial do meu dispositivo. E agora, galera, ele vai criar uma rede virtual aqui, tá? Você pode mudar se você quiser. Esse primeiro e último aqui não dá, mas esse daqui você pode mudar se você desejar. E o tipo de rede aqui, eu vou deixar na que já vem mesmo, default. E eu vou dar um confirmar. Beleza? Então, o que que acontece? Meu dispositivo aparece aqui. Só que ele ainda não conectou, ó. Aqui tem uma bolinha verde pra citar online, né? E cinza citar offline. O meu tá uma bolinha cinza aqui do lado do dispositivo. Então, o que que eu tenho que fazer pra ele poder conectar? Eu tenho que ir lá na configuração do meu dispositivo, né? Aqui no sistema. Igual a gente fez do outro serviço. Vou habilitar ele. E aqui, eu tenho que colocar o e-mail, né? Ó. O e-mail lá que eu usei. Que é esse mesmo e-mail aqui, ó. Vou até copiar daqui. O e-mail que eu cadastrei lá na plataforma. Ó. Vou habilitar. Colocar o e-mail. Beleza. Com esse e-mail aqui certinho, né? Igual o e-mail cadastrei lá. Vou dar um submit. Meu dispositivo tá conectado à internet. Agora sim, ele vai conectar. Se demorar um pouquinho aqui, tu pode clicar pra dar um refresh. Ou atualizar a página. Ó. Vou dar um atualizar. Beleza? E agora você vê que a bolinha verde já apareceu aqui, ó. Eu tô com iConnect online. Então, legal. Eu já tenho a conexão aqui da plataforma do iConnect com o meu gateway, tá? Reparem que ele gerou um IP virtual aqui. Esse aqui é o IP que eu vou acessar o meu equipamento virtualmente. 101603, tá? E agora eu posso habilitar o VPN dele. O VPN dele ainda tá desabilitado. Que é esse carinha aqui que eu boto do lado da bolinha verde, ó. Ele tá desabilitado. Como é que eu faço pra poder habilitar a VPN? Então, agora o que eu vou fazer? Aqui, ó. Se você reparar aqui em cima, tem um botãozinho chamado Download Client. Eu vou ter que baixar o cliente do OpenVPN pro meu computador. Aí eu tenho aqui pra PC, Windows 7, 8, 10. E também tem pra mobile, iPhone e Android. Vou baixar aqui pro meu que é o Windows 10. Ele vai baixar o arquivo aqui do OpenVPN, o cliente. Deixa ele baixar. E uma outra coisa que eu vou precisar também, na parte aqui de usuários, ó. Vou clicar aqui em usuários. Aqui em usuários eu tenho o meu usuário, né. Que é a conta que eu loguei. Eu posso adicionar depois outros usuários com permissões e tal. Beleza? Isso aqui tudo você pode tá configurando depois, né. Quem vai poder ter acesso, não. Então, eu vou vir aqui do lado desse meu... No lado aqui do... No finalzinho, né, do cadastro do meu usuário, tem um botãozinho aqui pra fazer um download de um arquivo. Esse aqui é o arquivo de configuração desse usuário aqui pra usar o OpenVPN. Então, eu vou clicar aqui e ele vai baixar também um arquivo. Beleza? Então, show de bola. Fiz isso? Tranquilo. Agora eu vou pro meu computador aqui. Eu vou abrir aqui a parte de download do meu computador. e vou pegar aqui o arquivo, né. Vou pegar aqui e vou puxar aqui pra vocês. Ó. Então, aqui na página de download do meu computador, eu tenho o utilitário instalador do OpenVPN, do cliente OpenVPN, e tenho o arquivo de configuração do meu usuário. Então, eu vou instalar ele. Vou instalar ele. É processo rapidinho e simples, tá. Isso aqui você vai fazer em todos os dispositivos que você vai acessar, né. Os dispositivos que você vai ter acesso à sua plataforma de conexão. Beleza. Next Finish. Ele aparece em um bloco de notas, dizendo aí que da instalação e tal. Beleza. Agora, aqui ainda não apareceu. Eu vou clicar aqui agora no guia. Ó. No ícone. E aí ele vai aparecer pra mim aqui, ó. Perto de onde fica o relógio, vai aparecer esse símbolo aqui. Tá vendo? OpenVPN guia. Você vai clicar com o botão direito. Você vai botar assim. Importar arquivo. E esse arquivo que você vai importar é aquele arquivo que você baixou do seu usuário lá, que você criou na plataforma. Só você fazer isso e confirmar. Importar. Importar com sucesso. Show de bola, galera. Agora, o que que eu preciso fazer pra conectar? É só eu clicar aqui e dar um Connect. Mas antes de eu fazer isso, pra poder deixar o processo aqui o mais realista possível, o que que eu vou fazer? O meu computador aqui, ele tá conectado na rede do CLP, né. Eu tô na rede local. Eu vou desconectar dessa rede. Ó. Vou desconectar dessa rede. Pra não ter mais acesso ao CLP. Tá? Tá desconectado. E eu vou rotear agora a rede do meu celular aqui. Fazer igual eu fiz ontem, né. Pra poder a gente ter acesso. É... Somente pela rede do celular, que é uma rede fora da minha rede local, aqui da onde eu tô usando com o meu Gator, né. Como se eu estivesse fazendo realmente um acesso externo, tá. Então, eu só vou ligar o roteador do meu smartphone aqui, pra poder liberar, pra poder aparecer a rede. Deixa eu desligar e ligar aqui pra atualizar. Tá? Tá aqui, ó. A mesma rede que eu usei ontem no tablet, Redmi 10C. Vou conectar nessa rede, tá. Pra deixar... Quero que o processo fique o mais realista possível aqui, pra vocês poderem... É... Não ter dúvida na hora de configurar isso aí numa rede. Ó. Tô conectado. Se eu tentar agora, por exemplo, ó. Vou tentar dar um ping aqui. Ó. Ó. E... CMD. É... Vou abrir... Vou pegar a página que tá aberta aqui ainda do meu AdCompureGate. Não sei se ele vai deixar eu ver os IPs. Ó. Os IPs que tava aqui era esse. Tá vendo? 192.68.1.72. Vou tentar pingar nesse endereço aqui pra vocês verem, ó. Aqui, ó. Ping. 192.68.1.72. Vocês vão ver que eu não vou ter acesso. Porque eu não tô mais na rede, ó. Destino inacessível. Ó. Tô fazendo isso aqui só pra vocês comprovarem que realmente eu tô... Agora, depois que eu joguei nessa outra rede, eu tô totalmente sem acesso ao meu host. E vou também pingar na segunda interface aqui pra vocês verem, ó. Daqui, ó. Ping. 192.68.0.113. Vão ver também que eu não tenho acesso a essa rede também. Nem na rede 1, nem na rede 2. Então, meu computador agora está totalmente isolado do meu Edge Computer Gator. Beleza? Então, show de bola. Já deu pra vir aqui. Vamos lá. Agora sim, eu vou clicar aqui, né? E vou mandar conectar na minha VPN. Então, ele vai fazer as tentativas aqui e tal. Tá tentando. Ó. Já foi. Ficou verdinho aqui, ó. Quando fica verdinho assim é porque ele conectou. Beleza? Então, agora eu vou acessar aqui a plataforma. E vocês reparem que a VPN aqui tá online. Certo? Então, agora eu acabei de criar um... Automaticamente, viu? Isso é a configuração basicamente. Você configurou. Já criou a VPN aí entre a minha plataforma em nuvem aqui, o meu Edge Gateway e agora o meu computador remoto. Tá? Esse meu computador agora aqui é o meu computador remoto. Que eu poderia estar com qualquer lugar do mundo aí que eu estaria conectando lá no meu dispositivo. Beleza? Então, aqui ó. Como é que eu faço agora pra poder comunicar com o meu dispositivo? Vamos supor que eu quero acessar um CLP. Eu vou pegar como exemplo aquele CLP da Rocker que a gente configurou lá nas primeiras aulas. Eu vou vir aqui, ó. Eu posso vir aqui em End Devices. Também aí clico em ADD. Posso vir aqui também, ó. E clicar aqui, ó. End Devices. Então, eles vão sempre me abrir a tela de configuração aqui do End Devices, tá? É. O que que eu vou fazer aqui agora? Eu vou clicar aqui, ó. No Create. E vou criar um dispositivo, né? Pra mim ter acesso externo. Eu vou chamar de Compact Logics. Que é o nome do meu CLP lá. Não precisa ser o mesmo nome. Aqui eu tenho que dizer qual é o IP real do meu CLP lá. O meu CLP é 192.68.0.6. Então, esse aqui é o IP real que tá lá na minha instalação física, tá? O meu CLP tá com esse IP aqui. Porém, ele vai criar um IP virtual pra ele, ó. Tá vendo? O IP dele vai ser esse aqui, ó. 10.16.32.1. Vou dar um Submit. Ok, ó. Acabei de criar aqui um IP virtual para o meu CLP. Tá? Então, beleza. Show de bola. Então, se eu voltar aqui de novo no início, ó. Agora eu tenho o meu Gateway e o meu Device. Ó. Meu Device. Beleza? Deixa eu ver aqui. Minha VPN apagou aqui. Deixa eu ver se foi só a falha da atualização ou se realmente parou. Aqui, ó. Quando você faz alguma alteração, você também pode vir aqui e dar esse Send Run Configuration pra ele poder atualizar a configuração lá no dispositivo, né? Que é essa configuração do End Device que a gente acabou de fazer aqui, beleza? Que aí ele vai deixar tudo atualizado certinho. Então, beleza. Então, show de bola. Tá tudo certinho aqui. VPN online. Conectado online. O dispositivo. Agora, galera. Como é que eu vou saber se eu já posso ter acesso ao meu dispositivo aqui, né? Remoto. Eu vou ter que acessar o Device não por esse endereço aqui, né? Que esse aqui é o endereço físico dele, mas esse computador aqui remoto não tem acesso a esse endereço aqui. Mas ele vai ter acesso ao endereço virtual. Vamos testar isso. Eu vou vir aqui no computador agora. Vou pegar o prompt de comando. Vou limpar isso aqui. Vou tentar dar um ping pra esse endereço aqui do CLP, mas o endereço virtual dele, né? Então, ó. Reparem que eu tenho acesso. Tá vendo? Eu consigo pingar nesse endereço virtual aqui que foi criado, ó. Porque eu tô acessando via VPN, né? Via acesso remoto. Se eu tentar pingar no IP normal dele, ó, que é o 9200806, eu não acho, ó. Não enxergo. Tá vendo? Opa. Esqueci de botar o ping na frente. Ó. Eu não vou ter acesso porque essa rede aqui, né? Não tem acesso direto a esse IP. Mas eu vou tentar acessar ele com esse endereço aqui agora, tá? E a gente vai ver isso aí, né? Agora, como é que a gente faz. Se eu for na parte aqui de administração, vocês vão ver a questão do contato. Tá vendo? Olha quanto consumiu, ó. Praticamente nada. Toda essa jogada que eu fiz aí, o consumo foi de pouco menos de 1 MB aqui. Beleza? Então, vamos lá. Agora, eu vou acessar o meu CLP direto aqui desse computador remoto. Esse meu CLP, ele possui uma página web. Ele possui um servidor web, né? Esse CLP da Rock que eu tô trabalhando. Então, eu já posso acessar essa página web usando esse P aqui, ó. Abro um browser, navegador aqui e jogo aqui, ó. Eu já vou conseguir acessar. Apesar que eu botei o endereço errado, né? Esse aqui é o endereço do Gateway. Eu também consigo acessar o Gateway por aqui, tá? Acessar aquela página de configuração do AdGate. Mas como a gente tem outra plataforma que é gratuita, né? Nem precisa acessar por aqui. Você pode acessar pela outra plataforma que aí não cobra nada. Essa aqui você tá gastando, né? Se você for acessar o AdGate com ela. Mas aqui, ó. Aqui eu já tô acessando a página do meu Compact Loge da Rock. Tá vendo? Joguei aquele P aqui, né? Esse P remoto que eu acessei pela VPN. E tô aqui, ó. Vendo toda a página. Você vê que tem o endereço MAC, o endereço IP dele. A versão da revisão dele. Serial. Tem aqui a parte de diagnóstico também. Consigo ver o Overview. Então, realmente eu consigo acessar o meu dispositivo. Tá vendo? E eu tô acessando isso aqui de forma remota. Mas o que que acho que a maioria de vocês querem? Vocês querem poder acessar o programa, né? Ah, por exemplo. Deu um pau lá na máquina. A máquina parou. E eu preciso acessar o equipamento remoto. Pra poder ver o que tá acontecendo. Porque a galera que tá lá não tá conseguindo e tal. Bom, beleza. Como é que você pode fazer? Então, você primeiramente, né? Vai ter que ter o software, pelo menos, de engenharia. Referente ao controlador que você tá trabalhando. No meu caso aqui, eu vou usar o Studio 5000. Que eu tô trabalhando com o CLP da Rock. Eu vou abrir ele aqui. Eu tenho já o backup. Mas, nesse caso aqui, mesmo que eu não tivesse backup. Eu poderia fazer o upload do projeto, né? Só que demoraria. Eu gastaria mais dados. Porque eu teria que ficar puxando muitos dados aqui de informação. Mas, eu tenho backup aqui. Eu vou abrir o backup do controlador aqui no computador. Pra gente poder ver se eu consigo realmente acessar ele online, né? Porque esse é o grande propósito, né? Uma vez que eu vou usar uma ferramenta de acesso remoto. Eu quero poder ter acesso de qualquer lugar do mundo e poder, no momento de necessidade, tá dando manutenção e verificando o meu equipamento. Então, deixa ele abrir aqui. Tá abrindo aqui. Bom, show de bola. Abrir aqui. Dessa forma que tá aqui, eu ainda não vou conseguir comunicar. Se eu tentar vir aqui, Roactive, e tentar botar ele online, ele ainda vai dar erro pra mim. Porque, aqui, a configuração aqui do CLP, né? Ele tá configurado com aquele IP normal dele, que é o IP 1912.1806. E eu tô numa rede diferente, né? Se eu tentar procurar aqui, ó, no drive dele, ó. Você vai ver que o endereço do Compact Loge aqui, ó, é o 1912.1806. Ele fica com um x, eu não consigo acessar ele. Eu não vou conseguir botar um lá, ele vai ficar dando erro. Vai ficar tentando conectar e não vai. E eu vou ensinar pra vocês como é que você pode contornar essa situação, né? Pra poder acessar ele utilizando aquele IP lá que a gente gerou, né? Que é esse P aqui, ó. Que é esse P aqui do dispositivo remoto. IP virtual dele. Ó, não consegui acessar, tá vendo? Eu sabia que não ia conseguir. Mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui na plataforma, né? Vou copiar o IP aqui virtual dele. Beleza? E na máquina aqui agora que eu vou acessar, né? Eu vou vir aqui, ó, em configure drives. Aí aqui eu vou adicionar um novo drive Ethernet. Beleza? Aí aqui no método, desculpa, eu posso deixar esse aqui. E no Advanced, eu vou escolher agora, no meu computador quando eu instalei lá o OpenVPN, ele vai instalar essa cara aqui, ó. Tap Windows Adapter. Por exemplo, aqui ficou Tap Windows Adapter V9. E reparem que o IP daquela rede lá que a gente criou, 10, 16, alguma coisa, tá vendo? Eu vou selecionar esse adaptador aqui pra essa rede. Vou dar um OK. E ela agora tá aqui, né? Ela agora tá aqui, ó. Vou fechar. Ó. Ela agora tá aqui, tá vendo? Nessa rede aqui, eu ainda posso vir aqui e configurar ela. Pra poder adiantar, né? Se demorar pra aparecer, você pode aqui adicionar um device. ADD New. E aqui você bota lá o endereço do IP do seu dispositivo. Que é esse aqui, né? Que é o nosso que a gente viu lá, o endereço virtual do nosso dispositivo. E dou um OK. Dou um OK aqui. Aí agora ele vai tentar encontrar esse dispositivo aqui que é quem? Esse dispositivo aqui é o nosso Compact Logic lá virtual, ó. Que é 10, 16, 32. Olha só o que aconteceu. Ele acabou de encontrar o meu dispositivo. Você repara que já aparece até o ícone dele aqui. Se agora eu clicar aqui nele, na setinha, eu vou conseguir acessar os dados dele. E a gente vai poder, né? Fazer toda a configuração e tal e comunicar com ele. Inclusive, eu já posso até botar online. Ele já tá permitindo aqui pra mim. O Go Online já até apareceu aqui, ó. Vou dar um Go Online pra gente ver então. Pra mim ver se eu consigo ficar online com o backup dele que eu tenho aqui na minha máquina. Então, vamos supor. Se você não tem o backup, você pode pedir pra quem tá no atendimento mandar o backup pra tu. Você recebe lá o backup do equipamento. Abre o backup na sua máquina. Faz a conexão pela plataforma de nuvem. E manda ficar online aí. Pra você poder verificar o equipamento. E ver o que que tá acontecendo. Aí a questão da velocidade vai depender muito da internet que você tá usando. O meu vai ficar lento aqui agora. Porque eu tô usando uma internet aqui do celular, né? Uma internet de 3... Onde eu tô aqui, sinal, tá até fraco. Eu acho que tá no 3G. Tá nem no 4G. Então, não vai ficar tão rápido quanto seria. Mas se você tiver no local com uma internet banda larga aí. Com um bom desempenho. Vai ficar bem mais dinâmico aqui a operação. Mas vocês reparem que eu já tô... O status do equipamento já tá começando a aparecer aqui pra mim, ó. Remote Run. Tudo online. Beleza? Então, a demora aqui vai ser mais só da questão do... Por causa do celular. Mas a gente vai ver. Ele vai ficar online e a gente vai conseguir monitorar aqui a nossa lógica. E esse é o grande objetivo que eu quero mostrar pra vocês dessa plataforma. Beleza? Vamos só aguardar um pouquinho. Ó. Tá começando a já aparecer aqui embaixo. Zero erro, zero warning. Como eu falei, no meu caso aqui tá mais lento só pelo tipo de conexão que eu tenho aqui, né? Que é uma conexão celular. Então, acho que agora... Deve ter ido já. Vamos ver. Tá pensando aqui ainda um pouquinho. Acho que agora vai. Abriu aqui, né? Vamos ver se eu consigo abrir alguma das lógicas aqui pra gente poder monitorar. A gente tá vendo já que tá online, tá? Eu já tô... Já tá verdinho aqui, tá? Roam Mode. Controle OK. Então, isso já é sinal, né? Quem conhece a plataforma da Rock sabe que eu já tô online aqui na CPU. Agora eu só vou abrir aqui um programa pra poder carregar a rotina aqui e visualizar. E aí, galera? Tô abrindo aqui a rotina no PC. E vamos visualizar aqui. Ó. Tá online. O programa agora tá parado, tá? Eu não vou conseguir... Isso aqui, pra quem lembra da aula lá, né? Eu linkei isso aqui com uma simulação lá do Factory.io. Eu não vou conseguir botar pra rodar agora porque, como eu desconectei o meu PC totalmente aqui lá do Gator, né? E o simulador fica nesse PC aqui, eu não vou conseguir fazer o simulador rodar junto com o programa. Mas tá aí a lógica que a gente viu e verdinha aqui que eu tô online. Então, eu tô acessando aqui o controlador. E se fosse numa manutenção aí, ah, eu tô fazendo uma manutenção remota, eu conseguiria estar monitorando aí e fazendo ajustes, fazendo... Descarregando alguma alteração pro programa, tá vendo? Tô conseguindo monitorar as tags online, tá? Então, a gente acabou de fazer um acesso remoto via VPN utilizando a plataforma em nuvem aí da AirHands com o controlador da Rock. Se fosse pra outro CLP de outro fabricante também a ideia seria a mesma, tá? Você ia criar o dispositivo aqui e ia colocar o IP físico dele lá que tá no seu iHand, né? No seu AdGator, no seu router lá, dependendo do dispositivo que você tem. E ia gerar um IP virtual. Com esse IP virtual aqui, você ia criar uma conexão na máquina remota com esse IP virtual na plataforma lá pra você poder acessar o dispositivo. E esse IP aqui, né, age como uma ponte, né? Ele pega esse IP aqui, mas na verdade apontando pra esse cara aqui, certo? Então, esse aqui é o principal recurso desse cara, desse dispositivo aqui. Mas ele também consegue ver outras coisas. Ele consegue ver alertas, consigo ver questão de firme, questão de configuração, questão de mapa também pra saber a posição do dispositivo. Tem a parte de administração que a gente viu. E olha só, agora que eu cheguei em 4 MB, tá vendo? Depois de puxar todo esse programa, né? Eu tô pela internet puxando o programa lá do CLP e trabalhando com ele aqui, né? Olha que interessante. O CLP tá localmente aqui na minha bancada e eu tô com esse computador aqui acessando de forma remota por outra rede, né? Então, quer dizer, todo aquele programa, toda aquela lógica, eu tô acessando, eu puxando ele pela internet pra eu poder ver, né? fazendo o download, né, pra cá, pra mim, pra poder enxergar, né? Olha que legal. E agora que eu ainda tô gastando 1 centavo de dólar pra fazer tudo isso. Tá vendo? Então, galera, é muito interessante essa plataforma aqui e eu espero que vocês tenham entendido como faz a configuração, tá? Se você seguir o passo a passo aí, não tem como você errar, tá bom? Qualquer dúvida, fica à vontade pra comentar aí no campo de interação da plataforma. Um abraço e vejo vocês na próxima aula. Até mais! E aí